Olá, meus amigos, amigos do Céu Meninos, amigos do Heliópolis, amigos do São João Clímico, Patente e Região. Eu sou Jorge Ato, eu sou médico e vereador de São Paulo. Eu recebi uma solicitação das mães dos alunos da MF Céu Meninos solicitando a cobertura da quadra poliesportiva. Encaminhei esse pedido ao prefeito Bruno Covas, dizendo a ele sobre a importância dessa cobertura, dessa quadra, na prevenção do câncer de pele, tanto nas crianças como também nos professores que dão aula. Então é isso, pessoal. É o nosso mandato trabalhando a prevenção. É mais esporte, menos remédio. Um abraço a todos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma